Olá, macrameiros e macrameiras do meu coração! Então, tem muita gente me perguntando como utilizar a enciclopédia para fazer os projetos, como calcular os fios para fazer projetos maiores. Então, o que eu disse para vocês é que vocês têm que usar, pegar a enciclopédia e fazer uma regra de 3 com o projeto que vocês querem fazer, ok? Então, como é feito, tem muita gente que não sabe fazer a regra de 3. Eu vou ensinar aqui para vocês. Então, vamos lá. Hoje foi a dúvida do Edson. O Edson quer fazer uma luminária de 2 metros. Aqui eu vou dar o exemplo, digamos que ele queira fazer com fio encerado. O fio encerado e com o nó quadrado, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha enciclopédia, vou procurar onde está o meu nó quadrado com o fio encerado. Tá? Meu nó quadrado com o fio encerado está aqui. Aqui na enciclopédia, o que eu usei? Então, é por isso que eu peço para vocês anotarem aqui, para vocês verem qual o tamanho do fio que foi utilizado. Então, aqui eu usei 50 centímetros de fio encerado. E quanto que deu? Então, 50 centímetros de fio encerado do nó quadrado, deu um trabalho de 5 centímetros. Então, o meu projeto aqui foi com 5 centímetros. Então, como é que eu vou fazer? Então, 50 centímetros de fio encerado igual a um trabalho de 5 centímetros, ok? Aqui no meu exemplo, o que é que eu quero? Eu quero saber quanto de fio encerado que eu vou utilizar. Eu quero saber o meu x para conseguir fazer 2 metros. Como tudo aqui está em centímetro, eu vou passar os 2 metros para centímetro. Então, o que é igual a 200 centímetros. Então, eu quero saber quanto de fio eu tenho que utilizar para conseguir os 200 centímetros. Então, como é que a gente faz? Como é que é a regra de 3? A gente vai multiplicar cruzando. Então, aqui dá 5x igual a 50 vezes 200. 50 vezes 200. Certo? Então, aqui ó, 5x igual a 10.000. Então, meu x igual a 10.000 dividido por 5, que é igual a 2.000, certo? 2.000 centímetros. Agora, eu vou passar para metro, que é igual a 20 metros. Então, eu vou precisar de 20 metros para fazer a minha luminária de 2 metros com fio encerado e o nó quadrado. Agora, eu sempre coloco mais um pouquinho, eu colocaria uns 25 metros, tá? Porque é melhor sobrar do que faltar. Esse negócio da conta não está com nada. No macrameia tem que sobrar, tá? Então, esse aqui eu fiz um exemplo com fio encerado. Mas, digamos que ele quisesse fazer com... Aqui, no nosso enciclopédio tem todos os nós. Digamos que ele quisesse fazer com o nó espiral. Ia fazer o mesmo processo. Aqui, o nó espiral, eu usei tanto, deu tanto. Eu vou calcular lá o que é que eu quero, que vai ser o meu x. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Em qualquer dúvida, estamos aí. Então, amores, olha só. Para quem não sabe, a gente começou aqui no canal a enciclopédia de nós. O que consiste a enciclopédia de nós? Toda semana, eu ensino um nó. Que é justamente para facilitar quando a gente vai fazer um projeto de macramê. Ok? Então, aqui. Aí, eu disponibilizo a postila e as aulas. São todas as segundas-feiras aqui no YouTube, gratuitamente. Todas as aulas estão disponíveis. Ok? Então, como é que é a enciclopédia? Aqui tem a capa. Aqui eu faço um resumo sobre o macramê. Tá? E aí, toda semana, a gente faz um nó diferente. Tá? Então, na primeira, nós fizemos o nó quadrado. E aí, a gente faz com vários fios. Para a gente poder ter noção de quanto, qual o tamanho que fica cada projeto com esse fio. Tá? Aqui eu utilizei três fios. Aqui eu anoto o tamanho que eu utilizei. E o fio que eu utilizei. Que a gente pode esquecer também o nome do fio, a espessura, o tamanho. Certo? Então, a gente já fez o nó quadrado. Já fizemos as variações do nó quadrado. E aqui eu dei até um bisuzinho legal para ficar tudo certinho, bonitinho. Fiz o nó espiral, ou DNA. O nó festonê. O nó chinês, ou nó corrente. O nó serpente, que é maravilhoso. O nó flor, também que é belíssimo. E o nó laçada. Então, esses aqui foram os nós da primeira parte da enciclopédia. Ok? Agora, segunda-feira, no dia 12, ontem, eu comecei a segunda parte da enciclopédia. Enciclopédia de nós de macramê, parte 2. E ontem, nós fizemos esse nó maravilhoso aqui, que é o nó cruzado. Tá? Então, todas essas aulas estão aqui no canal. Inclusive, na playlist, está lá a enciclopédia de nós. Todos esses vídeos estão lá na enciclopédia de nós. E eu tenho dois grupos, tanto no Face, no WhatsApp. Para vocês me mandarem a foto dos nós que vocês estiverem fazendo. Que no final, eu sempre faço um sorteio. Então, da parte 1 já teve um sorteio. Agora, a gente vai fazer o sorteio da parte 2. Quem não participou da parte 1, tem que fazer todos os vídeos. Desde a aula 1 até a aula 16. Nós teremos 16 aulas. E o próximo sorteio será no dia 7 de dezembro. No dia 7, eu vou sortear essa maravilhosa bolsa de juta, tá? Com vários brindes aqui dentro. Tem muita coisa legal na aula de ontem, do dia 12. Vai lá que eu mostrei tudo que tem aqui dentro, tá? Quem está chegando agora, dá uma olhadinha em todos os vídeos. Entra lá, enciclopédia de nó de macramê, tá? Tem a playlist, você vai lá e assiste. Vale a pena, porque vocês viram como é feito o cálculo? Como é fácil calcular um projeto? Não tem nenhum bicho de sete cabeças, ok? Qualquer dúvida, aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais. É só entrar em contato comigo. E é isso aí. Valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto